Novidade, lançamento, em primeira mão, dois novos produtos da Sonoff. Esse aqui é o Mini R3, uma nova versão do famoso Mini. E esse aqui é um novo produto, o S-Mate. Nós vamos ver como é que eles funcionam, quais as características deles e tudo mais. Mas vamos ver também que os dois em conjunto vão facilitar muito a sua vida na automatização de iluminação aí na sua casa. Não vamos perder mais tempo, vamos logo para o vídeo e ver isso aqui. Olá, nesse vídeo nós vamos então conhecer esse lançamento da Sonoff. São dois dispositivos que acabaram de ser lançados juntos. A gente vai ver por que eles foram lançados juntos, né? Porque eles trabalham, obviamente, de uma forma conectada aqui que a gente vai ver. Que são o Mini R3 e o S-Mate. Nós vamos conhecer esses dispositivos agora. Antes da gente entrar em detalhes, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para a compra desses dispositivos assim que eles estiverem na loja, né? Porque é um lançamento que ainda, até a data onde eu estou gravando, esse vídeo eles não estavam disponíveis na loja. Eu recebi exclusivamente aqui da Sonoff para fazer esse review para vocês. Também gostaria de lembrar para você deixar o seu like nesse vídeo, deixar também seus comentários, as suas dúvidas e inscreva-se no canal. Você se inscrevendo, você pode ativar as notificações e acompanhar todos os nossos vídeos. Nós temos publicado os vídeos novos todas as semanas. Bem, nós já falamos muito de dispositivo Sonoff aqui no canal, né? Esse aqui, o Mini, a gente tem muito vídeo sobre ele. Basic, muita coisa sobre ele. O Dual R3, também muita coisa sobre ele. E outros, né? Que seriam muitos até para colocar aqui na mesa agora. Eu tenho uma playlist com tudo sobre Sonoff que eu já mostrei aqui no canal. Vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha. Mas por que eu trouxe esses três aqui? Principalmente porque o funcionamento aqui do Mini R3 é similar a eles. É o que a gente vai ver. Ele é um dispositivo mais simples. Ele é uma evolução do Sonoff Mini, que é esse carinha que a gente falou muito. Esse é o R2, né? Nós temos o Sonoff Mini que tem a anteninha, que é a primeira versão, né? Depois foi lançado esse aqui, que é o R2. E agora chega ao mercado o R3, que é esse aqui. Bom, vamos conhecer, então, inicialmente, o Mini R3. Nós já podemos notar aqui pelo tamanho que ele é diferente, né? Pelo formato e pelo tamanho. Ele é diferente dos demais, né? Ele é um Mini diferente dos dois antecessores. Ele não é mais quadradinho, ele é maior. Aqui está o manual, né? É isso que vem na caixa, né? Ele é equivalente aqui ao, praticamente, é um pouco menor, né? Que o Dual R3, o Mini R3. Ele é maior que o Mini atual. A gente pode ver que ele é maior aqui na largura. É maior no comprimento e tem a mesma altura, praticamente, aqui, que o irmão mais velho dele, né? E qual é a principal diferença, né? Primeiro, ele tem aqui quatro conexões só. E o Mini R2 tem seis. Ele foi simplificado? De certa forma, sim. Porque a gente vai ver aqui que o trabalho dele fica muito legal quando ele está junto com o S-Mate, né? Ele vem aqui com esse suporte. A gente já vai falar por que ele vem com suporte. Ele não é feito mais para ficar dentro da caixinha do interruptor, como é o caso do Mini anterior, né? As versões anteriores. Ele tem aqui essa proteção dos contatos. Isso é muito legal. Ele é feito para ser colocado mais próximo à lâmpada. Esse é o segredo dele. Tirei o protetor. Depois que você faz as conexões, você coloca esse protetor. Ajuda a ficar algo aqui isolado e tudo mais, né? Mas ele foi feito agora para ficar próximo à lâmpada e não mais dentro da caixinha. Por isso que ele é um pouquinho maior e tudo mais. A gente já vai ver esses detalhes mais adiante. Bem, o que nós temos no manual, né? Então, o manual padrão Sonoff, vários idiomas. Nós temos aqui, inclusive, o português, o último idioma. Então, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito idiomas. O português é sempre o último. Então, quando você pega um texto aqui, você vai ver que o último texto é português. Ele começa recomendando que a gente desligue a energia elétrica para trabalhar com ele. Isso a gente sabe muito bem, né? Qualquer coisa que for mexer na energia, precisa tomar esse cuidado. Fala aqui da remoção da tampa para poder fazer as conexões da tampinha. E mostra a conexão dele. É muito simples, muito... Parece até um basic, praticamente, né? Ele tem uma entrada aqui. Na verdade, são dois conectores do neutro. Você pode usar como entrada e até como saída, se for o caso, né? Na verdade, eles são ligados aqui, eles são jampeados. Uma entrada de live, que é o fase, e uma saída do fase. Esses são os quatro conectores que ele tem. Ele tem um LED que indica que está ligado. Ele tem um LED que indica conexão à rede e pisca no processo de pareamento, né? Que nós temos um exemplo, então, da ligação dele com um equipamento aqui. Pode ser um aquecedor, um ventilador, né? E aqui, a ligação dele com o S-Mate, que nós vamos ver depois, em detalhes. Eu não vou falar dela agora. Novidade dele também. Ele tem aqui um modo de pareamento por Bluetooth. Então, ele utiliza o Bluetooth para parear. Então, isso soluciona alguns problemas de pareamento, né? Que as pessoas costumam encontrar nos dispositivos da Sonoff algumas vezes. E ele pareia, então, por Bluetooth. Bem, as especificações dele, né? Ele trabalha de 100 a 240 volts. Ou seja, ele é bivolt. Pode ser utilizado aí no 127, no 220. E ele tem uma capacidade de 16 amperes. Diferente da geração anterior, que era de 10 amperes. Com isso, ele consegue aqui suportar até 3.500 watts. Bem, vamos fazer a conexão dele, então, à eletricidade. Vamos fazer uma conexão simples aqui para fazer o pareamento dele. Para isso, eu vou utilizar aqui uma lâmpada de teste na saída e um fio aqui de energia na entrada. Então, vamos ligar o fio aqui inicialmente aqui no neutro e na entrada de fase, que é esse aqui. Bem, então, temos aqui a alimentação, né? Num dos dois conectores de neutro e no fase, a entrada de fase, o L1. Agora, vou conectar essa minha lâmpada de teste na outra portinha do neutro aqui e na saída, no L-out. Vamos lá. Então, veja, ele tem quatro conexões. Duas para a entrada, duas para a saída. E resolvido aqui a conexão. Onde é que eu vou ligar interruptor nele? Você deve estar sentindo falta, né? Ah, eu conheço o Mini das gerações anteriores, ele tem aqui ligação de interruptor. Aí que vai entrar o S-Mate. A gente vai ver isso na sequência. Vamos primeiro parear esse dispositivo, ver as principais funcionalidades dele. Na sequência, a gente vai fazer a conexão dele com o S-Mate. Aí você vai entender a grande vantagem que tem esses dois equipamentos juntos, né? Bem, eu vou conectar a eletricidade e nós vamos fazer o paramento dele no Euelink. Vejam que ele já está piscando aqui em modo de paramento. Eu vou, então, abrir o Euelink. E vou adicionar um novo dispositivo. Então, venho aqui no adicionar, botão de adicionar. Vejam que eu tenho aqui algumas funções para adicionar, né? Vou adicionar o Quick Pairing, que a gente utiliza com dispositivos como o Mini da versão anterior, o Basic e os outros que trabalham com Wi-Fi. E nós temos aqui um Bluetooth Pairing. Esse aqui vai fazer para o Bluetooth. Então, nós estamos vendo que ele está piscando. Eu vou clicar aqui. Olha, se ele não estivesse piscando, eu seguraria esse botão por 5 segundos, tá? Até ele começar a piscar. Digo o que está piscando e clico em Próximo, aqui em Next. Ele já achou o dispositivo. Quando se pareia para o Bluetooth, é muito rápido. Porque, na verdade, ele já está falando com o seu celular. É importante que o seu celular tenha o Bluetooth ligado, né? Eles já estão conversando. E aqui eu vou fazer, então, pedir para ele conectar. Ele está aparecendo para mim com esse nome aí, secar alguma coisa. Aqui eu vou dizer qual rede. Eu quero que ele se conecte. Tem que ser uma rede 2.4. Vou informar a senha dessa rede. E ele começa a fazer o paramento aqui agora muito rápido. Já está aí. Só preciso dizer onde ele está. Clico em Feito e ele vai aparecer aqui, junto com os meus dispositivos que eu já tenho aqui. Então, está aqui. Ele já aparece como o Socket, aqui no Lab. E a hora que eu clico aqui nesse botão, ele liga e acende a lâmpada. Então, ele já está funcionando aqui conforme nós esperávamos, né? Então, aqui, olha. Eu posso ligar e desligar por aqui. Posso ligar e desligar por aqui também. Abrindo aqui o aplicativo, né? Dentro dele, a gente está chamando aqui Socket. Eu tenho o botão grande, né? Para ligar e desligar. E eu tenho também algumas funções aqui, né? Eu tenho, por exemplo, o Timer. Loop Timer. Então, eu posso dizer aqui qual que é o método de loop. Por exemplo, eu quero que ele faça um loop aqui alternando, ligando e desligando. Aí, eu vou dizer, olha. Ele vai desligar por 30 minutos e vai ligar por 30 minutos. Posso mudar aqui, né? Quero que ele desligue por... Então, por exemplo, você tem um equipamento que precisa ser ligado e desligado dentro de um ciclo, né? O pessoal pergunta muito, é uma bomba de aquário, por exemplo, um equipamento, um alimentador, né? Que precisa ser ligado uma hora a cada seis horas, por exemplo. Uma hora a cada, sei lá, quatro horas. Ou meia hora a cada oito horas. Você vai escolher. Então, você vai dizer aqui, eu quero que ele fique ligado 30 minutos, né? Que já está aqui, por exemplo. E fique desligado, por exemplo, quatro horas. Vou colocar aqui quatro horas. Quatro horas e trinta, né? Ele já ficou. Então, ele vai ficar ligado 30 minutos, né? Na verdade, ficou 32, porque eu estava mexendo aqui, né? Mas vai ficar ligado. Agora, acertei. Trinta minutos a cada quatro horas e trinta. Então, ele fica quatro horas e trinta desligado. Liga trinta. Quatro horas e trinta desligado. E eu tenho que dizer aqui o horário de início, né? Então, eu vou colocar a data de início, né? Então, por exemplo, o dia de hoje aqui. O horário que eu quero fazer isso e tudo mais. Vai estar aqui bonitinho. E a hora que eu clicar em Enemor, ele começa esse ciclo. E ele vai ficar nesse ciclo indefinidamente até eu desligar. O que mais que eu tenho aqui, né? Tem a possibilidade também de criar a agenda. Então, na agenda, nós também podemos escolher horários. Que ele vai repetir. Que ação que ele vai fazer. Se ele vai ligar ou desligar desse horário, né? O que mais que eu tenho aqui, além da agenda, tenho também o timer, né? O timer é um countdown. Então, é de trás pra frente. Eu vou dizer aí que horários eu quero que ele ligue. Que horários eu quero que ele desligue. Bem, o que mais que eu tenho aqui, né? Tem outras configurações, né? Então, tem o nome dele. Ele tá com esse nome socket. Eu tenho a versão. Tenho aqui informações que ele trabalha com o Alexa. Ele trabalha também com o Google Home. Posso colocar um lugar. Posso compartilhar. Posso criar um grupo. Tem esse controle pela própria rede, né? Então, quando eu tenho turbulências na internet, eu consigo controlar. Se eu estiver com o celular na mesma rede que ele está. Tá bom? Tenho notificações aqui, caso ele esteja offline. Tenho a configuração de como ele volta após uma queda de energia. Então, ligado, desligado ou no último estado. Ele tá aqui no desligado. Eu posso mudar isso. E eu tenho configurações de pulso, como a diferença aí de outros dispositivos que a gente já viu, né? Então, por exemplo, aqui. Eu posso ligar um pulso de meio segundo, que é o que tá aqui. Salvo. Então, vejam que ele já ligou, né? Por que ele ligou? Essa é a diferença que eu queria mostrar. Vamos voltar aqui. Porque a ação dele é esperar o tempo que eu falei, o meio segundo, e ligar. Eu quero que ele faça o contrário. Aqui. Ele vai esperar o tempo e desligar. Vamos salvar. Agora sim, né? Se eu vier no botão, ele vai funcionar só por meio segundo. Esse é o pulso tradicional que a gente conhece, tá? A diferença que ele tem é que eu posso escolher agora se ele vai contar o tempo pra ligar ou contar o tempo pra desligar. Então, ó, agora eu vou inverter de OFF, vou passar pra ON, salver, e vou colocar um tempinho maior aqui pra gente poder perceber o funcionamento, né? Vou pôr 5 segundos. Vou salvar aqui. Vou salvar. Então, olha que interessante. Ele fica sempre no ON, sempre ligado. Eu tô dizendo que o pulso agora é ON. Desligo. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Ele liga de novo. Então, desligo. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ligar. Ligou. Então, é assim que funciona. É um pulso invertido, né? Ele fica ligado o tempo todo e vai desligar no momento que eu acionar o botão. Ele vai desligar somente por aquele tempo programado no pulso. Isso é uma novidade. Eu não tinha visto isso ainda em nenhum dispositivo. Bom, vamos voltar aqui a configuração dele, então, para o padrão. Vou desligar aqui o pulso. Vou salvar. Agora ele volta aqui a funcionar, então, normalmente. Bem, visto isso, então, visto como é fácil parear, visto o funcionamento básico dele, vamos ver agora qual a grande vantagem de se utilizar o S-Mate. O S-Mate, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ele é um dispositivo pequenininho. Também tem aqui uma tampa, né? A gente já vai abrir. E notem que ele tem oito conexões, né? Ele tem quatro conexões desse lado, quatro conexões desse outro lado aqui. Ele é um dispositivo que vai funcionar junto com o Mini R3. De que forma? Ele vai receber aqui os interruptores. Agora, olhem que interessante. Ele vai receber aqui na entrada 1, né? Desse lado aqui ele tem as conexões de live. Então, ele recebe o L aqui, que é aquele fio que vem da rede, né? Depois ele vai ter aqui saídas L1, L2, L3. E desse lado ele tem conexão de interruptores. Então, ele tem um comum e mais três. Ele pode trabalhar com três interruptores. E cadê o neutro? Ele não tem o neutro. Ele não tem neutro aqui. Por quê? Como é que ele se alimenta, então? Se ele só recebe a fase, manda a saída para a lâmpada e liga o interruptor, como ele se alimenta? O segredo está exatamente aqui, né? Vamos abrir essa tampinha para que você possa ver. Ele tem uma bateria. Inclusive, a bateria está aqui com uma proteçãozinha para ela não dar contato. Eu vou tirar. Para que a gente já possa utilizá-lo, né? Então, tirei aqui a proteção. A bateria saiu junto, né? Então, ele tem aqui uma CR2032 para funcionar. Ele tem aqui um LED, né? Como eu estava dizendo. E uma pequena chavezinha, né? Essa chave é o seguinte. Se você for utilizar interruptores normais, ela fica na posição que ela vem de fábrica, para a esquerda. Ela é bem pequenininha aqui. Se você for utilizar interruptores de pulso, tipo campainha, você pode trocar essa chave de posição. E como eu falei, né? Você aqui pode ligar. Vou fechar a tampinha dele. Você pode ligar nele até três dispositivos Mini R3 com três interruptores. Então, você tem aquela sua caixinha lá na sua casa, com três interruptores. Um, dois ou três, né? No caso. Ele vai ficar lá na caixinha do interruptor, sem precisar de neutro, sem precisar de nada. E esse dispositivo vai ficar junto à lâmpada, lá em cima. Então, ele recebe lá o neutro e fase que vão para a lâmpada. Fica lá em cima trabalhando, ou numa caixa de passagem, por exemplo, né? Que vai para a lâmpada. E aí você pode ter até três Mini R3 ligados a um único S-Mate dentro da caixinha do interruptor. Legal isso, né? Muito bacana. Vamos fazer uma instalação, então, na prática? Ver como isso funciona e como isso resolve uma série de problemas aí de instalação? Vamos lá. Antes, né? Estava esquecendo de mostrar o manual, né? Do S-Mate. Eu já falei como ele funciona, mas basicamente, né? Ele vai ter aqui a conexão dos interruptores e a conexão que vai para a lâmpada, né? Então, ele é bem simples, como a gente falou. Vamos ver na prática. E aqui, a gente pode ver nesse gráfico, né? Que ele tem três. Ele está trabalhando aqui nesse exemplo com três Mini R3 lá em cima. Vamos ver que você tenha três circuitos e o mesmo interruptor, que é o caso aqui, né? Eu tenho um interruptor triplo. Eu posso utilizar um S-Mate lá embaixo, dentro da caixinha, e três Mini R3 lá em cima. Isso simplifica muito a forma de ligar. Vamos ver como agora na sequência. Bem, essa aqui, pessoal, é a situação que a gente encontra na maioria das casas, né? Nós temos lá o nosso quadro de distribuição com os disjuntores. Disjuntores protegem alguns circuitos, né? E vamos imaginar esse circuito aqui onde está ligado essa lâmpada. O que a gente encontra? A gente tem lá um interruptor que vai acionar essa lâmpada. Dentro da caixinha do interruptor, a gente tem dois fios, né? Ele recebe aqui, chega na caixinha por dentro de um conduíte, né? Que vem lá da caixa de distribuição, chega à fase. Ela entra aqui e sai aqui, esse fio branco, o chamado retorno da lâmpada, né? Esse é o nome dele. E o neutro, que é o azul, ele vai direto para a lâmpada. Aí, o que é que acontece? É uma dúvida muito comum das pessoas, né? Eu quero instalar o Mini aqui dentro dessa caixinha. O Mini precisa do neutro para funcionar. Então, eu não tenho neutro aqui. O que a gente recomenda? Você puxa o neutro, o ideal, né? É pegar esse neutro que está lá na lâmpada. Como esse fio está subindo por um conduíte, você vai trazer por esse mesmo conduíte o neutro só para alimentar o Mini aqui. Só que isso, muitas vezes, é difícil de fazer, né? Muitas vezes, você não tem espaço para fazer. Às vezes, você tem a sorte de ter algum neutro passando aí, porque ele vai para algum outro lugar, você aproveita. Mas, normalmente, a situação que a gente tem é essa. Com essa nova linha aqui, né? Que é o Mini R3 e o S-Mate, isso aqui está resolvido. O S-Mate vai ficar aqui dentro da caixinha, ligado ao interruptor, recebendo a fase e ligado ao retorno da lâmpada. E o Mini R3 vai ficar lá em cima, junto com a lâmpada. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, deixa eu desligar aqui a energia, eu estou com ela ligada. Vamos desligar aqui o nosso quadro de juntores. Vamos, inicialmente, ligar o Mini R3 lá em cima, próximo à lâmpada. O que eu vou fazer aqui? A lâmpada está aqui recebendo o neutro direto e está aqui recebendo o retorno, né? Por onde vai fechar a conexão com a fase lá no interruptor. Vamos soltar tudo isso aqui e vamos ligar o Mini R3 aqui. O que o Mini R3 precisa? A gente já viu, né? Ele tem aqui, olha, as duas saídas para a lâmpada. Então, você vai ligar a lâmpada aqui no L-Alt e você vai ligar também no N, né? Então, vamos fazer essa conexão primeiro aqui da lâmpada. Nós temos aqui a lâmpada ligada, então, no L-Alt e a 1 aqui dos dois de neutro, né? Que, na verdade, é uma coisa só. Aí o neutro que vem da rede, que está chegando na lâmpada, já estava lá, está disponível ali naquele lugar. Eu vou ligar aqui no N, né? E o retorno da lâmpada eu vou ligar aqui no L-In, que é o vivo aqui, né? Onde entra o fase. E ele está vindo lá do interruptor. Então, é ótimo, né? Já vai funcionar, desde que o interruptor esteja ligado. Eu, com o interruptor ligado aqui, eu vou ter a mesma situação que eu usei lá para o pareamento, né? Eu vou ter aqui uma fase chegando aqui, vou ter o neutro chegando aqui e vou ter a saída da lâmpada. Vamos testar isso aí, ó. Vou ligar a energia. Ele não funciona ainda, né? Tá? Vou ligar o interruptor. Agora, está vendo? Ele está recebendo energia e ele vai passar a funcionar da mesma forma que ele estava funcionando antes. Até aí, nenhuma novidade, né? Aqui, né? Pelo aplicativo, eu já tenho acesso a ele. Agora, se eu desligar o interruptor, o que acontece? Ele morre. Ele deixa de ter energia. Ele vai ficar offline. Eu não vou conseguir utilizar. É aí que entra, então, o S-Mate para resolver esse problema. Como é que nós vamos desligar o S-Mate? Vamos desligar novamente aqui a nossa energia. Vou abrir essa caixinha. Vou ligar ele lá dentro. Então, caixinha aberta. Veja o que a gente tem aqui no interruptor. Chegando, né? Fase e saindo o retorno da lâmpada. Perfeito. É o tradicional aí que a gente encontra em qualquer casa, né? Normalmente, a gente encontra isso. Vamos soltar o interruptor. Nós vamos ligar a fase na entrada L do S-Mate. Que é essa daqui. É a primeira desse lado aqui. Ele tem, tá? Talvez não dê para ver na câmera, mas ele tem a marcação aqui. É L, L1, L2, L3. Entrada de fase, saída do interruptor 1, né? Saída, na verdade, retorno 1, 2 e 3. Como eu falei, ele pode controlar 3. A gente está com uma só aqui. Vamos, então, ligar a fase aqui. E vamos utilizar, nesse nosso exemplo aqui, o L1. Poderia utilizar qualquer um dos 3, né? Lembre-se que eu falei que ele pode suportar até 3 interruptores. O que eu vou fazer? Eu vou ligar no L1 a saída, né? O retorno da lâmpada. Vai ser ligado aqui ao L1 do S-Mate. Bem, ligados, então, né? A entrada de fase e a saída, né? O retorno da lâmpada. Ó, o S-Mate vai ficar aqui. Ele está praticamente pronto, né? Ele vai morar aqui dentro da caixinha. O que falta agora? Falta eu ligar o S-Mate ao interruptor. Como eu liguei aqui, né? No S1, perdão, né? No L1, na saída 1 aqui do S-Mate. Eu vou ligar esse interruptor no S, que é o comum, e no S1. De novo, né? Tem as marcações aqui que dá para você ler, né? Talvez não apareça na câmera, mas aqui eu tenho o S, S1, S2, S3. Então, eu vou nessa conexão aqui, que é o comum, e na conexão S1, porque a gente está usando o primeiro canal dele aqui, né? O canal 1, dos três que ele tem, eu vou ligar o interruptor. Para isso, né? Vou usar esses fiozinhos aqui, auxiliares, né? A gente vai precisar acrescentar, então, é só um parzinho de fios aqui para fazer a conexão do interruptor. Ou dos interruptores, né? Se você tiver uma caixinha com até três interruptores, você vai poder ligar aqui. Muito bem, está conectado, ele está pareado, eu consigo aqui por esse botão acionar a lâmpada, consigo aqui também pelo aplicativo acionar e pelo botão, pelo botão não, porque será que pelo botão não funciona. Faltou uma configuração, nós temos que associar o S-Mate ao Mini R3. Na verdade, o S-Mate já está deixando passar a corrente, a gente vê que está aceso aqui, ele está sendo alimentado. Quando a gente ligou direto, sem o S-Mate, esse botão aqui não funcionava. Quando a gente desligava, ele apagava, cortava a energia do Mini R3. Agora ele está aqui sem dar nenhum sinal de vida. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ir nas configurações aqui do Mini R3. Nós temos aqui o Remote, o E-Link Remote. Veja que ele pode aceitar até 32 o E-Link Remote. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui nesse Learning. Quando eu clico no Learning, eu mexo aqui no botão. E aí ele aprendeu, vejam que já começou a funcionar. Done, pronto. Se eu voltar ali no E-Link Remote, então eu cliquei no botão de Learning e acionei o botão. Se eu voltar aqui veja que ele já tem um, um de 32. Deixa eu sair fora daqui. Ele tem um de 32 já associados. Então ele pode ter até 32 botões associados. Agora, o que acontece? Eu posso acionar por aqui, isso é só um botão de testes. Posso acionar pelo aplicativo e o meu interruptor passa a funcionar normalmente também. Lembrando que se eu tiver um interruptor de pulso, eu tenho uma chavinha ali dentro do S-Mate, o S-Mate está ali dentro da caixinha, para que eu possa dizer para ele que é um interruptor de pulso. O que nós vamos fazer agora? Vamos fechar a caixinha e finalizar aqui nossa instalação. Muito bem, a instalação pronta. Veja que foi muito simples, né? Então, eu tenho lá o meu interruptor agora funcionando. Tenho a possibilidade então de comandar aqui pelo aplicativo, de fazer todas aquelas configurações de timer, como a gente viu, de pulso, ciclo e tudo mais. Tudo funcionando perfeitamente aqui com uma ligação bem simples, não precisei puxar neutro de lugar nenhum. Então, o conjuntinho aqui do Mini R3 mais o S-Mate resolveu aqui esse problema de instalação, tornou a instalação bem mais simples. Mas antes de encerrarmos, antes que a gente esqueça, o socket, que é o nome dele, foi detectado também pela Alexa. então a gente pode olhar aqui, ela até falei o nome dela, ela respondeu, mas eu posso por aqui também acionar e desligar. Claro que esse nome aqui, só que tem meio complicado, vou colocar um nome mais fácil, eu vou chamar aqui de Mini para fins desse nosso teste. Poderia colocar, como eu sempre digo nos meus vídeos, um nome que seja adequado ao local onde ele está e tudo mais para ficar mais fácil para identificar. mas para fins desse teste aqui, vamos chamá-lo de Mini. Alexa, liga o Mini. Então está aqui, nós também podemos, né? A gente está aprendendo sobre um interruptor, ele está conectado a uma luz? Sim. Agora, toda vez que a gente pergunta, né? Aliás, cadastra um switch, ela faz essa pergunta para saber se ele é um switch de iluminação ou não para colocar junto com as luzes aqui no controle dela. Então, como a gente estava dizendo, agora eu posso, por comando de voz, ligar, desligar, pelo botão, ligar, desligar, pelo aplicativo, né? Aqui, ligar e desligar, ainda tem todas aquelas funções do aplicativo que a gente falou e também agora por comando de voz, ele pode fazer parte das rotinas da Alexa, né? Então, mais uma vez, Alexa, liga o Mini. Tudo bem. Alexa, desliga o Mini. Tudo bem. Bem, é isso que eu queria mostrar, então, esse lançamento da Sonoff, o Mini versão 3, o Mini R3 e o S-Mate que está escondidinho aqui que pode trabalhar até com 3 Minis dessa nova versão e 3 interruptores. Ele pode, um S-Mate pode controlar 3 circuitos através de interruptores comuns ou interruptores de pulso. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo link para a compra desses dispositivos. Se você olhar na descrição e não tiver o link ainda é porque eles não foram lançados. Eles estão chegando agora para as lojas acabaram de chegar. A Sonoff enviou para mim com antecedência para que eu pudesse fazer esse vídeo para você já saber o que você vai encontrar e assim que eles estiverem disponíveis você vai encontrar aí na descrição do vídeo os links para a compra. Não esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo deixe seus comentários e suas dúvidas e inscreva-se no canal isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até o próximo. e aí Legenda Adriana Zanotto